bom dia boa tarde boa noite irmão quero mostrar aqui o capu que está no vídeo aí né é o segundo terceiro vídeo está aqui já lixado passei a lixa as meriadeiras olha entendeu aqui foi soldar com mig mig soldei com mig para testar a máquina emissora testar a máquina a solda entendeu entendeu aí é e você sabe que sempre soldar chapa de carro fina você tem que processo de para soldar comigo você tem que pontear aqui na ponta dá um ponto aqui dá outro e aqui no meio pronto depois você vai ponteando separado um do outro para depois você preencher dessa forma que se for preencher de uma vez você empenar a chapa e se quiser fazer pode fazer que vai empenar a chapa que empenou aqui mas como eu estou explicando não vai empenar não porque eu estou dizendo isso porque eu estou testando e aqui empenou que eu sou de direto empenou e é verdade que empena mesmo e porém essa chapa aqui é desútil é grossa é de corcel 2 antigo é capu de corcel 2 antigo então pode demorar muito tempo já liguei a máquina ali agora vou fazer o teste com o meia-me-á eletrodo revestido fiz comigo agora fazer com o meia-me-á vou só daqui entendeu e você sabe que também tem que ser ponteando ponteando aos poucos não empenar chapa empenar em feio o eletrodo principalmente que pena mais rápido que a mig olá já liguei a máquina tá aí mig cinquenta e um foi o que eu fiz a sola que eu mostrei você nas no capu entendeu regulagem aí deixe aí atenção de corrente aí cinquenta e um péres agora vou mudar aqui para meia-me-á onde é meia-me-á ali essa luz aqui verde vai ter que pular para cá ver o que eu vou apertar aqui e meia-me-á e ela é o processo meia-me-á é todo revestido então já posso dar no leitor já já bloquei aqui o carro que é vermelho vermelho negativo normal entendeu agora se fosse mig esse cabo aqui esse estaria aqui que é o negativo aqui isso aqui eu posso isolar tirar ele fora entendeu agora o que isso aqui a tocha já ela já é budida dela mesma a tocha já é de fábrica budinha você tá entendendo então é assim o processo vamos lá só dar aqui agora o eletrodo revestido ok já botei ali a varita já botei a garra negativa aqui é esmeria aqui para pegar a energia negativa melhor por causa da tinta esmeria e esmeria aqui torrinho para mostrar que ficou certinho porque quando soldar ela não papocar e não queimar e empenar muito rápido entendeu tem que lixar para ficar bem no ferro para empenar também olha lá já botei a proteção capacete e a máscara entendeu então vamos lá e observe a solda vou soldar deteado em 45 graus vou regular ainda que eu esqueci de regular aqui ó lá em 32 38 esqueci de regular me perdoe aí eu vou botar 80 80 80 vai o teste com 80 isso aqui tá neutro isso aqui não força não só na mig que ela tem regulagem esse e esse aqui maneiro meio todo só isso aqui mesmo ok entendeu agora não foi vamos lá e deixe a vareta com 100 graus e vou testar com 80 perna e aí é soldou você viu que soldou aqui é soldou tem que botar tem que topar e puxar rápido vamos fechar aqui vamos fechar aqui aí ó tá vendo e as quentei no lugar então para outro vamos fechar aqui e aí e aí aí fechou você viu e a chapa fina eu tô com letrodo é letrodo então significa que tá funcionando com 80 amperes e aí E aí e aí e aí e aí e aí eu tô pra é de Matthew Topa e deixa Topa e deixa O outro lado Para empenar Você topa Aí Soldou Toma aqui agora A varela está afogada É por isso que está demorando Estou filmando e soldando com a outra É por isso que está demorando e soldando com a outra Olha aí, topou Um gostoso Se inscreva Então está funcionando A solda em 80 Ampere Ele é todo revistido Só não puxar para a fina Só dá para outro lugar Para não empenar aqui mais Vamos aqui agora Deixa eu expirar um pouquinho aí Antes de Antes de Tapou de novo aí Que gostou do lado Se inscreva aí Para você Então vai devagarzinho Agora aqui Vamos ver Isso aqui é muito Isso aqui é muito grosso para tapar Aquela fina chapa Mas se eu tentar Mas se eu tentar Eu tapo Mas o negócio aqui Vai esquentar muito a chapa Então É melhor Eu pegar um daquilo ali E botar aqui Soldando mais rápido Gostou da dica? Soldar aqui agora Esse aqui é Esse aqui Esse aqui Vamos lá Ó A varinha está afogada Mais lá Está agora afogada Eu estou filmando Não posso parar não Ok? Seja Deixa eu apertar aqui Não apertei Vamos lá agora Já abriu lá Abre aí Pronto Vamos lá agora Aí Tapou Bota só aquele grandão Aí o grandão vai demorar um pouco Entrapassa aqui Isso aqui Vamos lá E aí, tapou. É, então, colocar no chão aqui, então, se inscreva aí para o vídeo não ficar muito longo, viu? Então, olha aqui, soldagem, soldou, então é assim que se solda, é assim que se solda, chapa fina, certo? De um capu, com o céu, aí, gostou, gostou, se inscreva aí, então pode pegar sua máquina e ligar, olha lá, 80 amperes, entendeu? Pode ligar. Eletrodo revestido, soldei até melhor do que a mic, em uma prática muito rápida de soldar. Foi, com a mic eu tive dificuldade para soldar isso aqui, foi, sinceramente, e até a mic é mais fácil soldar, mas eu fiquei com dificuldade porque senti um peso assim, meio coisado, o arame muito fininho, e aí demora a chegar para encher, para preencher, isso aqui preenche rápido, entendeu? Que o arame ali é fininho, ó, da mic, fininho, olha o eletrodo, como é grosso, olha a diferença de eletrodo para a mic. Então, mic é paciência, entendeu? Agora, a emparagem corretamente certa. Agora, vamos retestar agora, mic aqui, tapar isso aqui, turim com mic, ok? Tapei com, serviu com, eletrodo revestido. O segredo é você deixar vareta, não demais, topar e arrastar. Aí você solda, tapa o buraco, serviu tapando, não foi? Então, gostei do lado, se inscreva aí, Jesus te ama vocês, viu? Se inscreva, para chegar para vocês os vídeos, obrigado, Jesus te ama, viu? Vão a sua família, em nome de Jesus, viu, irmão? Guerreiros, trabalhadores, seja próximo e feliz, em nome de Jesus, no seu ramo, no seu trabalho, aí de sua família. Os abençoados a todos.